Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hope, já sabe, já deixa, deixa aquele like no vídeo pra ajudar o canal, se inscreve aqui, e hoje eu vou continuar aqui a série Baby Descendente, tá no capítulo 7, né, então tô jogando aqui The First Descendente, e a gente tá liberando aqui alguns lugares, foi interessante, seguinte, vou apertar a letra G aqui, eu faço só essa parte, tá, da fortaleza aqui, que é a parte pra poder começar a liberar um farm melhor, lembrando que depois disso aqui, ó, também é até normal, tá, a gente vai ter algo difícil, onde a taxa de drop e as armas são melhores, as armas são level 100, eu não sei se tem mais de 100, tá, mas aí as armas são level 100, então a gente vai começar a buildar, pra poder ter um farm melhor aqui, show? O que que tem aqui, ó, o que você vai priorizar, gente, com relação ao personagem, vou apertar a letra I aqui, tá, vou aqui em modo dos descendentes, certo, deixa eu puxo aqui pra baixo, e boss, o que acontece, ó, tá vendo aqui, eu tô com esse modo upado, esse upado, eu tenho mais espaço pra colocar aqui, tá vendo, mas meu limite tá nos 60, o que você tem que fazer, gente, ó, você vai ter que ocupar esse modzinho aqui, ó, 60 barra 60, se eu tirar esse mod aqui, quer ver, ó, deixa eu botar aqui em cima, missões, ó, presta atenção, 5 barra 60, certo, tô com dois mods, se eu tirar esse mod daqui, ó, pra 50, então esse mod aqui, né, que são esses, que tem uma, uma tarjinha, meio que laranja, parece embaixo, você precisa ocupar ele pra poder caber mais mod aqui também, fora que também tem uma habilidade, show? Ahn, deixa eu salvar aqui também, pode perceber aqui que você vai ter que ocupar o de defesa e também o de HP, isso aqui é principal, gente, pra você tá fazendo um modo difícil, pra não ficar morrendo igual um bobo lá, belezinha? E esse aqui, ó, cada mapa que você for jogar, tem um que eles te dão dando toxinas, pode usar um mapa desse, acho que deve ter de gelo aqui, né, se tá em português, se tá em gelo, deixa eu colocar defesa, 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 não, esse é com anticorpo, então deixa eu ver se é anticorpo, anticorpo é o nome do mod, anticorpo, ó, você tem um com elétrico, toxina, calor e frio, certo? Seria bacana se eu passo isso aqui, conforme você vai numa missãozinha ou matar um boss, você vai ter o que? Resistência, no meu caso, toxina, se eu tirar aqui, ó, pôs isso aqui, vai ser resistência, essa mulher é diferente, hein, resistência frio, não cabe, ó, só colocar tudo ao mesmo tempo? Sei lá, né, tem que ocupar isso aqui, show? Dá um exemplo aqui, ó, vou apertar a letra J, é o G, né, G de gato, ó, plataforma do vazio, certo? A gente tem aqui, ó, eu fiz o andarilho do pântano, e ele tem o que, ó, ele é um bicho tóxico, tá vendo, ó, então muito atributo do ataque, atributo tóxico, tá vendo aqui, ó, e aqui a resistência ele pede pra que você tenha defesa, Então isso aqui é a sua defesa pra matar esse bicho, dá pra ir sem, mas aí é mais difícil, tá? Então o que eu fiz aqui, peguei o meu personagem, apertei ESC aqui, ó, ESC, ESC, apertei o I, tá? Tem aqui o nosso personagem, que tem o que? 3.800 de defesa, show? Bom, uma dica agora com relação a você upar o personagem a partir de agora, vou apertar a letra J, não, a letra não, aqui na maquininha amarela, ó, tô no portal aqui, né, vai nessa maquininha aqui que tem esse globo amarelo, certo? Aperta aqui o E, segura, aqui gente, é aqui nessa missão, pantas do eco, tá? É aqui que você vai usar agora pra você estar upando seus personagens, lembra? Que nos vídeos anteriores eu mostrei pra você o que? Esse lugar pra você estar upando armas e personagens, você vai usar esse lugar agora, tá? Assim que você desbloquear, que isso aqui tá muito mais rápido, vai upar a sua arma e seu personagem, show? Usa isso como referência. Com relação às armas, seguinte, deixa eu apertar o aí aqui, tá? Como eu te falei, né, conforme eu liberar o último level ali, vai começar a vir armas level 100, eu não sei se tem mais de 100, tá? Então tudo isso que eu tenho aqui, ó, 79, 82, aqui embaixo 82, 44, tudo isso aqui vai pro lixo, cara. Vou te pegar tudo de novo pra pegar coisas melhores que tu level 100, tá? Menos as armas, lembra? As armas eu vou pegar uma level 100 e vou maximizar o dano dessa minha arminha aqui, tá? Então tudo que tá 81 aqui, 81, 81, 81, eu vou fazer o quê? Assim que eu pegar uma arma level 100, eu já ponho aqui pra poder subir de level, beleza? E vai estar usando essa arma aqui, ó. A Thunder Cage eu vou tentar usar ela também, tá? Deixa eu mostrar aqui a bíbliazinha que eu tô usando, quais são os mods, tá? Então essa é a minha prioridade, tá? Vou upar esse modzinho aqui, ó, tô com 41 barra 50 e aqui por enquanto, tá? Lembra? Eu tô aqui com 122 mil de DPS, vamos ver até onde vai conseguir deixar essa arma forte, tá? Aí eu vou depois rodar ela, mas aí depois eu faço um videozinho pra mostrar o quanto que foi o máximo que eu consegui chegar de DPS nessa arma e quais são os mods que eu tô usando, beleza? E aqui pra finalizar o nosso vídeo, eu vou mostrar pra você aqui algo que você tem que fazer aí com frequência. Vou pegar lá pra baixo. São coisas que você vai ter que se... tipo o hábito de vir e fazer, vir e fazer, entendeu? Pelo menos você tem que fazer umas duas vezes por dia, ou uma vez por dia se você entrar poucas vezes no jogo, tá? Antes de mais nada também, eu faço live desse jogo aqui do meio-dia até as 6 horas, tá? Depois das 18, eu faço live do Warframe. Vizinha? Vamos apertar o IN aqui, ó. Tá com o nosso NPC Anais. Pedido de pesquisa. Então sempre faço aqui, ó. Ó, eu tenho uma arminha boa pra usar. Eu vou ver como processaram, tá? Isso aqui, gente, ó. Você tem que fazer. Clica aqui, ó. Confirmar. Esse aqui é o que você vai, lembra? Pra você colocar o aumento de peça da sua arma. Esse aqui pra eu ficar rodando, né? A arma e mais esse aqui. E esse aqui é de 20. Demora mais tempo aqui, ó. Vamos ver. Quanto tempo demora? Vamos lá. Desvinte desse. Acho que dez horas aqui. Ó, vamos lá. De novo. O que é principal você fazer? Você tem que fazer isso aqui sempre, tá? Todo... Faz sempre, rapaz. Isso aqui você usa demais, tá? Deixa aqui. Outra deixa pra uns 20. 20, 30, pelo menos aí. Eu vou deixar uns 50 pronto, tá? Aí tem esse daqui, ó. Que quando eu for fazer isso aqui, ó. Lembra que é pra poder dar o reroll na arma? Bom, eu vou usar um desse aqui. Tá? Demora uma hora. É isso, né? Demora uma hora. E o de 20, cara? Quer ver aqui, ó. O de 20. Quanto demora? Vamos ver o que demora. Vai demorar aqui dez horas, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Pelo menos uma vez por dia eu vou ter que entrar aqui e fazer um desse. Tá? Porque se eu pegar uma arma aí e tiver dando reroll nela, fica caro. Isso aqui eu dou uma rodadinha só. E aqui pra poder transferir o level da minha arma pra outro lugar. Tá vendo? Ó. Pesquisa concluída. Vou pegar aqui essa arminha aqui. Não sei como essa arma funciona. E aí eu vou pegar o quê? Eu vou upar essa arma naquele lugar que eu te falei. Vou colocar o meu personagem e vou upar ela lá. Ó, quer ver? Só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu apertar aqui o S pra pular a animação. Tá, essa é a nova arma. Arma da Cavalaria de Alvion. Será que é boa? Não sei. Nem sei. Vamos ver como que eu vou usar aqui, ó. Vou apertar o I aqui. Tá? Ó, lembrando, né? Será que eu tenho uma arma guardada, cara? Deixa eu ver se eu tenho alguma arma guardada aqui. Deixa eu ver se eu guardei alguma. Ah, guardei, ó. Ixi, mas é level 50, cara. Ai. Pode guardar alguma level alto, né? Mas tudo bem. Ó. Peguei uma arminha do level 0, tá? Level 1, na verdade, né? Vou pegar... Deixa eu colocar... Ó, gente. Põe um coraçãozinho pra você não apagar a arma, tá? Quer ver aqui, ó. Eu vou clicar aqui nessa arma. Vou pegar essa aqui, certo? Vou pôr aqui no lugar dessa. Beleza? Arrassei e puxei. O coraçãozinho aqui vai impedir que eu delete ela, tá? O que você vai fazer aqui, ó? Você vem aqui... Acho que eu põe pra cá dela de novo. Deixa eu trocar aqui. Clica na arma. Ó. Aperta U aqui, ó. Vai entrar na letra U ali. Registro dos itens anexados. Vem. U. É só o... Ó, creio U. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui evita de apagar a arma. Se eu vim aqui, ó. E apertar o shift, ó. Segurar. Ó. Selecionou tudo, menos ela. Tá vendo, ó? Aí você evita de apagar uma arma que você... Se você queira usar, tá? Bom, tá no level 1 aqui. Eu vou pôr o número de 50, lembra? Vou transferir esse level 50 pra essa aqui, ó. Porque... Meu... Quanto é essa arma tá de DPS? 230 DPS. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Vou dar uma maquininha aqui mais uma vez. Aperto E. Transmissão de nível. Tá? Vou vim aqui, ó. Vou pegar, infelizmente, só tem essa arma aqui, cara. Eu devia ter guardado um level mais alto. E põe essa aqui, ó. Certo? E vou transmitir aqui, ó. Ó. Então, vou pegar essa aqui do level 1. E vou usar esse DPS dela aqui, ó. Transmitir de nível da arma. Tá? Confirmar. Com isso, a nossa arma já foi pra conseguir DPS. Vamos lá. Aperta o I aqui de novo. Já foi pra 22 mil. Um pouquinho, né? Ainda tem que instalar algumas coisinhas aqui ainda. Colocar uns modos e assim, vai. Beleza, gente? E aí, você que eu vou fazer depois. Quando eu liberar aqui, ó. Finalizar o nosso vídeo. Vou apertar o G aqui. Assim que eu liberar isso aqui. E pegar as armas level 100. Aí eu vou pegar essas armas minhas. Estão nos 82, 50. Deixar tudo no level máximo. Falou? Então, mais uma vez. Obrigado, você vai ficar até aqui no vídeo. E tá aqui o nosso link da live. Tá aqui na Twitch. Do meio-dia. Não vai ser sempre não, tá, gente? Aí eu tenho que descansar um pouco também. Do meio-dia até as 6 horas. Jogando o nosso The First Descendente. E das 18 até as 23 horas. Jogando o Warframe. Cara, é jogatinho, né? Falou, gente? Deixa o like aqui no vídeo. E espero você na nossa live. Tem sorteio, tá? Sorteio do Warframe. Vem participar da nossa livezinha. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.